Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. A atriz Cláudia Raia fez questão de compartilhar com seus seguidores um vídeo bem fofo de sua filha Sofia com o irmãozinho Luca. Eles que fizeram uma viagem incrível na Espanha e também compartilharam com os seguidores as fotos dessa belíssima viagem. Em um dos vídeos, a Sofia aparece cantando para o seu irmãozinho Luca. Carna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, 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 pum, pum. No outro vídeo, o Luca aparece se divertindo muito enquanto a sua irmã Sofia conversa com ele. Tô fazendo algumas coisas aqui. Que que é? Que que é? Que que vida? Você tá rindo de quê?